Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, nosso bom dia análise está começando, deixa o like, se inscreve, compartilha o bom dia notícias e mais no especial ainda, bom dia de membros de hoje aí, preparando a galera pra super quarta, dando aquele tapa na cara pra acordar aí, tá no bom dia de membros, tá no primeiro comentário aí, depois da viagem a gente começa. Bora lá então, hoje aqui na Invest Max, tá bom? Olha que deterioração aqui da cotação a linha preta, alugadas nós não temos o número correto, tá bom? Mas nós temos 261 milhões de alugadas, considerando a cotação no 0,49, dá pra considerar ali meio que elas por elas, tá bom? Saldo a termo, 76,4 milhões, esse aqui não muda há um tempinho já, fica só estático, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá e pra cá. O nosso mini índice abre 0,26 de alta, mas já dá uma entregadinha na paçoca aí, nosso querido mini índice, tá bom? Abriu aqui uma pancada de 700 pontos agora, 113, tá? E aí, nossa oizinha lá no 0,49, hein? Está à beira de romper mínimas do ativo, olha lá, Penestock aí. Ontem à noite eu fiz um vídeo sobre oi e a grande novidade, realmente interessante aí, da FTTR, dá uma olhada no primeiro comentário. E é isso, vamos acompanhando aí qual que será o destino dos ativos, não só oi, é claro, nesta super quarta. Vamos lá, vamos pra IRB, vamos dar uma olhada aí, IRB, tá bom? Olha lá, ó, 2,63, ontem fechou no 0x0, porém, o saldo de alugados aumentou ali, mesmo que de leve, ou seja, leve a crescimento aí no número de ações alugadas. Saldo a termo, 82 milhões, nossa IRB também no mapim da IBA, mas incrivelmente fecha no 0x0, no dia de ontem, tá bom? Vamos observar também nossa IRB, IRB eu estou um pouco distante dela, inclusive, mas deve estar para sair algum balanço aí de novo, acho que ela parou de soltar números mensais, enfim, IRBzinho aí, padrão de reversão, engatou uma alta interessante, devolve, mas quem sabe não seja um repique para começar uma virada para uma alta. Acho difícil agora na situação macro do mercado do mundo aí, mas sonhar é de graça. Vamos lá, ó, RAPV13, hein, galera, grande alta ali que teve no dia de ontem, de 5,63 para o 5,70, não foi uma grande alta, mas foi uma alta, tá? 20,1 milhões de saldo, a termo dá uma recuada, de saldo de aluguéis ali de 7,58 milhões para 7,67 milhões, dá uma leve alta também, RAPV13, hein, galera, RAPV13, hein, 1,24% de alta lá na beira do 5,65, também lá em números mínimos da pandemia, e de 2019 e de 2018, que é uma região de briga que esse próprio 5,65 vale muito, apenas sim, prestar atenção nessa região para a RAPV, e para quem tem interesse no ativo, é inegável, e sofreu o grande baque como a maioria dos ativos, nós continuamos enxergando, fuga de capital em 2022, e é uma baita fuga, tá? Uma baita fuga, RAPV, fez um movimento bem similar a uma VIA, por exemplo, tá? Mas VIA consegue ser pior, para falar a verdade, tá bom? Segue o bonde, vamos lá, ó, TOTUS lá no 1,215, saldo do termo tá igual, né, tá igual da segunda-feira, tá? Saldo de alugadas, tá? Uma diminuída, faz tempo que a gente não olha uma TOTUS, né, vamos dar uma olhada em TOTUS aqui, ó, 1,3% de alta rompida LTAzinha, mas essa LTA rompida também nessa situação atual, é difícil mensurar aí o quanto ela importa, tá bom? De repente, um gap de baixo aqui, e daqui a pouco ele volta ali para uma LTA e volta a respeitá-la, quem sabe, tá bom? Uma melhora aí do cenário, mas por enquanto, TOTUS bem esticada, sinal vermelho aí, laranja, vai, sinal entre amarelo e vermelho, a gente não vai pôr laranja, LTBzinha ali já meio que traçada, ia ficar de olho agora, de repente, no repique para novas quedas, tá? Cuidado com TOTUS, claro, se você gosta da empresa, manda bala, ela vem muito bem aqui em 2018, 19, 20 e 21, tá bom? Inclusive, esse ano deu um upside bacana aqui também, mas devolveu tudo e tá rompendo LTA, LTA que merece um pouco de atenção, com certeza, mesmo que talvez você acredite que não rompa e etc, merece um pouco de atenção, tá bom? Olhando aqui o saldo de alugadas, até nas alugadas nós temos uma LTBzinha, olha lá, tá bom? Então vale a pena prestar atenção em alugadas de TOTUS, tá bom? Um WEGzinha lá no 24,25, 41,5 milhões de saldo a termo e nós temos 839 milhões de alugadas, em saldo de alugadas vem caindo, junto com a cotação, infelizmente, ano 24 e 25 não é uma boa notícia para a nossa querida WEG. Porém, é o mercado inteiro caindo, tá bom? WEGzinha sobe 1,81 no dia de ontem, tá num declínio absurdo desde 2021, ainda uma tendência de queda que fica bem traduzida no gráfico semanal, e é observar agora talvez um repique e de repente operar vendido, tá? Mas eu prefiro sempre incentivar, divulgar operações de ponta compradora para longo prazo. A gente deu uma bela de uma destrinchada, dissertada sobre isso lá no Bom Dia de Membros de hoje. Vale muito a pena assistir, porque eu tô vendo muita gente que não entende o longo prazo, que tá poluída, contaminada pelo curto, médio prazo, por causa do marketing agressivo, por causa dos vendedores de sonho, por causa das matérias em veículos de mídia, porque acabou de chegar no mercado e tem o imediatismo intrínseco do ser humano, tá bom? Então é importante você assistir ali o vídeo de membros de hoje e entender um pouquinho melhor o longo prazo, tá bom? Você está apenas há dois anos no mercado aí, ou três que seja, calma, respira, tá? Aí nós olhamos para o 2203 ali na parte da WEG. Cuidado com o WEG, não sai enchendo a mão, não é o momento, tá? CPF é 3 ano 32.43, com 934 milhões de alugadas, pouquíssimas, né? Saldo a termo, falei errado, tá bom? E alugadas recuando, ó, de 931 milhões lá no dia 2, nós vamos ali para 490 no dia de ontem, tá bom? CPF é energia elétrica, né? O quarteto que eu sempre falo, tá? Shoppings, bancos, telecom e elétricas, tá bom? E aí nós temos CPF e logo teremos eletrobras ali depois, 3,15% de alto, 34,30 é logo ali, reage um pouquinho melhor do que o mercado, tá bom? Deixa padrão de reversão e reverte, talvez uma região de fundo aqui em CPF e vale a pena prestar atenção, hein? Atenção para CPFE, beleza? Sem grandes novidades aqui, só queria falar isso mesmo sobre este ativo, tá? Pensar em ponta compradora na parte de elétricas faz sentido, energia em geral, tá? Eletrobras, não precisa nem falar, né? 2,4 bi de alugadas, 142 milhões de saldo termo, alugadas de eletrobras, dá uma pancada de alta, ou seja, tem grande player se posicionado na ponta vendedora de eletrobras, cuidado, hein? Cuidado com o chacoalhão, tá? Mais sobre eletrobras, você vê lá no Bom Dia de Membros, tá bom? Ó, saldo termo também deu um baita de um salto, tá? Vamos ver quem está correto aí nessa briga, tá bom? Enfim, vamos lá, SEMIN3 cai, alugadas caem junto, né? 4,8 ali de valor, 13,905 saldo termo, e saldo de alugado 233 milhões ali, vem de alta, mas dá uma recuada no dia de ontem. Olha a escadinha aqui da nossa querida SEMIN3, tá? Quando a gente olha para uma SEMIN3, 5,33 de queda, parece um repique para buscar uma LTEBzinha ali em cima, e tem grandes ganhos aqui para quem comprar na baixa, tá? Quando a gente coloca no gráfico mensal, tem padrão de reversão de maio, mas por enquanto o junho negativo é graças ao dia de ontem, 0,62 negativo. Compras em SEMIN3, na minha opinião, até são bem-vindas, tá? BRFS3, saldo de alugados aqui, ó, 24,754 termo, 774 milhões ali de alugadas, tá bom? Cai, alugadas sobem, alimentícias sofrem no dia de ontem, né? Vigoríficos, etc, 5,32% aí de queda, e nós temos uma pancadinha no semanal para BRFS3 de 12,27. Cuidado com compras agora, tá bom? Tá lá no fundo do poço, preço de pandemia já meio que buscou atenção para BRFS3, tá bom? Então, pose 3, nós temos também um salto em alugadas, 65 milhões, coloca no gráfico todo, olha como nós vamos ali além, né? Além do valor ali de aluguel, ou seja, se nós temos uma cotação e deu uma quedinha, deixa eu ver a cotação, é, a cotação tá aí embaixo, e o saldo de alugado tá na maior ápice, quer dizer que tem bastante ação alugada, 27,6 milhões de saldo a termo, pose 3 teve uma grande alta na quinta-feira, retrasada, entregou tudo e mais um pouco, e voltou para 6,17 ali agora, região do suporte, pose 3, compras são bem-vindas, com uma certa cautela. CVC B3 alugadas vão para 314 milhões, 63,6 milhões de saldo a termo, e CVC B3 volta lá para 7,66, hein? Olha que pancada que sofre nossa CVC, que vai ter uma oferta de ações aí, em breve saberemos o valor, acho que é dia 23, e mergulhou, né? Mergulho do dragão aqui, 5,18 é a mínima do ativo, não duvido que busque, tá? E via, a gente falou bastante sobre via no Bom Dia de Membros também, 2,29 de cotação, 680 milhões de alugadas, alugadas voltam a apontar para o alto, e a cotação volta a mergulhar de olho no mercado, de olho no Bom Dia de Membros, no primeiro comentário, daqui a pouco tem o cripto, amo vocês, bom dia análises. Tchau, 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 tchau.